Te achei, guerreira, eu tô feliz por você, sabe por quê? A Bíblia me manda sorrir, ficar feliz com a conquista, com a vitória do meu irmão E Deus me mostrou um milagre tão grande acontecer na tua vida antes de o mês do mar se acabar Ô glória, Senhor, que glorioso vai ser esse milagre Que a minha alma se enche de alegria E ó que eu nem te contei ainda, mas o que Deus vai fazer vai ficar marcado, vai ficar pequeno Ô glória Hoje é dia 18 de março, uma segunda-feira E eu vim ser boca de Deus aqui na tua vida, amém? Coloca o teu nome aqui nos comentários pra eu estar orando, determinando e confirmando o teu milagre Aproveita, clica aqui abaixo no coraçãozinho pra me fortalecer Aqui no maisinho pra me seguir, se você tem condições, é claro É um abençoador desse ministério, você pode me ajudar Aqui nas plataformas, através de um mínimo presente, uma estrela, amém? O tempo de cantar chegou O tempo de Deus derrubar as muralhas O tempo de Deus tirar as pedras de tropeço O tempo de o Senhor quebrar as barricadas, as barreiras espirituais chegou Você vem de longos meses De longas semanas Aflita Passando no vale Passando na prova Mas o Senhor manda Eu te dizer na data de hoje Ser valente Esforça-te, mulher Tem de bom ânimo Porque eu sou Deus que vou honrar tua fé O milagre que o Senhor determinou pra tua vida É um milagre que vai alcançar todas as áreas Porque quando Deus faz, Deus faz por completo Não faz faltando nada ou deixa pela metade Deus, Ele vai trazer um bálsamo espiritual Deus vai trazer um alívio sentimental Deus vai trazer um descanso emocional E eu vejo também Deus trazendo provisão financeira Você vai glorificar muito Aplaudir muito ao Deus dos deuses Pelo tamanho, pela proporção Pela proporção Daquilo que o Senhor realizará na tua vida Amém? E você vai desfrutar de uma abundância incrível Você vai desfrutar de novos horizontes Você vai desfrutar Hebrea, Calau, Esser Eikemifasso De um tempo extraordinário Para a glória de Deus Com muita fé no coração Determina Não deixa o inimigo roubar tua fé Não determina Eu tomo posse Em nome de Jesus E recebo teu milagre E aí E aí E aí